Oi, gente! Foram cinco aprovações esta semana no Plenário da Câmara. Tem regras que facilitam compras públicas durante a pandemia de Covid, mas também tem proposta para endurecer a punição para quem desvia dinheiro público que deveria ir para a calamidade. Tem a liberação de empréstimos para o setor do turismo e maior abertura do mercado de gás natural. O que cada uma dessas aprovações significam na prática é o que você vai poder entender agora. Acompanha comigo o resumão da semana. Eu vou começar falando das três medidas provisórias porque elas são mais simples de explicar e já estão indo para a sanção presidencial, ou seja, só esperam a assinatura do presidente da República para virarem leis permanentes. Duas são de dinheiro. Uma libera quase 420 milhões de reais para ações relacionadas à pandemia de Covid. A maior parte, quase 300 milhões, vai para o Itamaraty apoiar brasileiros que não conseguiram voltar para o Brasil por causa dos voos cancelados e o fechamento das fronteiras. O resto vai para várias ações de ciência e tecnologia, entre elas a instalação de internet banda larga em hospitais e unidades de saúde e a ampliação da capacidade da Fiocruz de produzir testes que diagnosticam o novo coronavírus. Outra medida provisória tem o objetivo de tirar as empresas turísticas do sufoco. Para você ter uma ideia, o turismo é responsável por 8% do PIB, 8% de todas as riquezas que o Brasil produz em um ano e emprega cerca de 7 milhões de pessoas. Só que com a pandemia quase tudo parou, né? Eventos cancelados, cidades inteiras paradas porque estão sem visitantes. Olha a situação da empresa da Poliana. Hoje faz 173 dias que nós estamos parados. O turismo não tem expectativa de uma retomada tão agressiva quanto foi a sua parada. Assim como eu, com certeza outros empresários fizeram investimentos em ônibus, em garagem, em frota, melhorias, novos investimentos. E esses investimentos estão aqui, parados. Como vocês podem ver no meu vídeo, comprei um ônibus, chegou domingo de carnaval, quando ele ia viajar a pandemia estourou. Assim como o meu, muitas outras empresas estão passando por isso. Mas que diferença faz essa aprovação da medida provisória? Ela disponibiliza 5 bilhões de reais para o Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, emprestar para as empresas, para quem tem CNPJ, agências de turismo, transportadoras, como a da Poliana, hotéis, pousadas, parques temáticos, prestadores de serviços, bares, restaurantes, ou seja, negócios que sobrevivam do turismo. Podem ser de qualquer tamanho, de micro a grande porte. Mas atenção, tem que estar cadastrado no Cadastur do Ministério do Turismo. O empréstimo pode ser usado no que a empresa precisar. E os juros giram em torno de 5% anuais, com carência de um ano para começar a pagar. O dinheiro desse financiamento está sendo liberado pelo governo e fica disponível em vários bancos. Até agora, foram mais de 1.300 empréstimos, envolvendo quase 1 bilhão e meio de reais. Quase tudo para micro e pequenos negócios de turismo. Ou seja, ainda tem recursos disponíveis. E se você é do setor, pode ir atrás. Bom, vamos para a terceira medida provisória, que trata das compras e contratações públicas durante a pandemia. A ideia aqui é facilitar mesmo. O texto permite que todos os governos usem o RDC, Regime Diferenciado de Contratações, que é uma licitação mais simples em todos os contratos de todos os órgãos públicos. Até então, isso só podia ser usado em tipos específicos de compra. Este texto também aumenta o limite de compras que podem ser feitas sem licitação, de R$ 17.600 para R$ 50.000. E em obras e serviços de engenharia, de R$ 33.000 para R$ 100.000. O argumento é que as compras em meio à pandemia precisam ser mais rápidas por causa da urgência em receber o material ou o serviço. Por exemplo, não dá para esperar a compra demorada de um remédio. Não dá para esperar uma reforma demorada de um espaço para virar UTI. Esse texto ainda permite pagar o fornecedor antes de ele entregar o produto ou fazer o serviço. Outra exigência que os governos estão falando que está sendo muito comum por parte dos vendedores. Se a entrega não for feita segundo o combinado, claro que o vendedor vai ter que devolver o dinheiro. Se por um lado, esta medida provisória está facilitando as compras públicas, de outro, tem projeto tentando apertar o cerco contra a gente que aproveita esses momentos críticos de regras mais frouxas para dar golpe nos cofres públicos. Você já viu que tem várias operações e investigações rolando sobre isso, né? Então, a proposta aprovada duplica a punição para quem desvia dinheiro público que deveria ser usado para enfrentar uma calamidade. Isso vai valer para quem for condenado por fraudes em compras ou contratações públicas, por peculato, ou seja, quem se apropria de dinheiro público, por corrupção passiva, que é receber ou pedir vantagem indevida, mas tem pena duplicada também para quem oferece essa vantagem indevida, a corrupção ativa, né? Para quem se junta para bolar um esquema de desvio de recursos, também dobra a punição para estelionatários, ou seja, quem aplica golpe envolvendo idosos ou auxílios pagos por governo em momentos de calamidade, como o auxílio emergencial. Olha, isso vai valer a partir do momento que esse projeto virar lei. Então, pode ser que não chegue a tempo de pegar quem está cometendo crimes agora, nesta pandemia do novo coronavírus, mas vai servir para as próximas calamidades, que infelizmente são comuns por aqui, né? Enchentes, secas... Bom, vamos agora para o assunto mais complicado. As mudanças nas regras do setor de gás natural do país. E o que eu estou a ver com isso? Tem sim. Olha ao seu redor. Provavelmente, você vai estar cercado de coisas que precisaram de energia para serem fabricadas. Muitas indústrias usam gás na produção. Aliás, o gás é usado em muitas usinas termoelétricas para gerar energia elétrica. O gás natural é processado e vira gás de cozinha, botijão, vira GNV, o gás que é usado nos veículos. O gás natural também é muito utilizado na fabricação de fertilizantes essencial para o agronegócio. Ou seja, até no preço da sua comida tem incluído o custo do gás natural. O que muda com essa proposta? Existe toda uma cadeia de produção do gás até ele chegar aos consumidores, que bem, bem resumidamente, começa na produção, lá na extração do gás, que geralmente vem junto com o petróleo, são bolinhas dentro do óleo mesmo. Depois, passa pelo processamento, que separa o gás do óleo, que tira contaminantes como enxofre e muda a pressão para ser transportado até grandes consumidores, tipo grandes indústrias mesmo, ou usinas termoelétricas, até a estocagem ou até as distribuidoras nos estados. Esse gás pode ser levado de um lugar para outro, naqueles caminhões que tem aqueles reservatórios cilíndricos, sabe? E para isso, o gás precisa ser transformado em líquido. Ou pode ser transportado em gasodutos, tubos bem grandes e resistentes que ficam debaixo da terra. O país tem cerca de 9.500 quilômetros de gasodutos que fazem esse transporte. O mercado livre de gás natural era dominado pela Petrobras. A empresa já vem vendendo seus gasodutos nos últimos anos e se concentrando só nas etapas de produção e comercialização. A grande mudança desse projeto é que ele abre para as empresas privadas participarem da cadeia produtiva do gás de uma forma mais fácil, sem ter que passar por um leilão. Vai bastar uma autorização da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Duas empresas mostraram interesse? Vai ter um processo seletivo para escolher. As empresas vão ter acesso aos gasodutos de escoamento, aquele que vai da produção até o processamento, e também aos gasodutos de transporte, que levam até os grandes consumidores e as distribuidoras. O transporte, ou seja, quem for dono dos gasodutos, não vai poder participar das outras etapas da cadeia de produção. vai ser um elemento neutro, independente, para não dar preferência para ninguém que quiser vender gás. Isso quer dizer que as produtoras vão poder oferecer diretamente o gás no mercado, sem intermediários. Que diferença isso faz? Muita! Em vez de ter uma empresa oferecendo gás natural no mercado, podem ter 40, por exemplo, que é o número aproximado de petroleiras que atuam no país. E o que acontece quando tem um monte de gente oferecendo o mesmo produto? É para ter disputa de preço, né? E é aqui que se justificam as promessas feitas em cima desta proposta. Falam que o investimento pode alcançar 150 bilhões de reais em 10 anos se o preço do gás, que hoje é o triplo dos Estados Unidos, cair pela metade. Falam da geração de mais de 4 milhões de empregos. Mas como é que isso pode acontecer? Com o barateamento, setores que dependem muito de gás natural podem aumentar a produção, como o de fertilizantes, as indústrias químicas, siderúrgicas, de vidro, de celulose. Mais produção pode puxar mais investimento, que pode puxar mais vagas de emprego. O gás mais barato também pode diminuir o preço de outros produtos derivados, como o metanol, o gás de veículos e o próprio botijão de gás. Ou seja, são possibilidades que estão se abrindo. É a projeção que alguns setores da economia estão fazendo para a chegada dessas novas regras. O que é visto com otimismo pela maioria dos deputados, que aprovou a proposta, era a grande crítica de quem votou contra, de que a Petrobras está diminuindo neste mercado e não há garantia de investimento privado e barateamento de preços para os consumidores. Reforço, esta proposta ainda vai ser analisada pelos senadores. De aprovação foi isso, gente. Mas eu gosto sempre de lembrar que os deputados não servem só para votar, votar, votar. Além de fiscalizar as ações do governo, tem a função de representar a população também nos debates dos problemas e desafios do país. Esta semana foi grande a repercussão da queda histórica da economia brasileira, registrada no segundo trimestre deste ano. Da prorrogação até o final do ano do auxílio emergencial por causa da pandemia, só que com metade do valor, R$ 300,00. E da proposta do governo de mudar a estrutura do serviço público, a chamada reforma administrativa, que agora vai começar a tramitar oficialmente no Congresso Nacional. Se você quiser mais detalhes de qualquer coisa que eu falei aqui, das aprovações, dos debates, dá uma olhadinha no site da Câmara. Tem tudo lá. Eu fico aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.